A CIDADE NO BRASIL 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 Maria, mistura a dor E a alegria Mais É preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter Fema viva É preciso ter sonho É preciso ter sonho É preciso ter sonho Not so É preciso ter sonho É preciso ter sonho É preciso ter sonho Boa noite. Boa noite. Boa noite.